E aí, molecadinha, vamos dar uma volta aqui na horneteira do Gilda Hornet, Gilda Hornet. Vou colocar o link do canal dele depois no vídeo aí, vamos dar uma voltinha de hornetão. Olha, tá muito louco esse motor. Ela é muito leve. Ah, por isso que eu dou pau no Sornetão. Brincadeirinha. Mas é, velho. Ela é muito... Olha, demora pra encher o motor. Mas é uma puta de uma moto. Muito louco, velho. Muito louco, Hornetão. Bem leve. A hornetão bem leve. Engraçado que ela demora pra caramba encher o motor, né? Já, ela demora. Porra. Agora sempre que eu ganho de arrancada. Cortar esse vídeo aqui. Falou, piazada. Falou.